É, já faz um bom tempo que temos esperado essa nova temporada e isso não é nada novo, afinal, ano passado, quando a terceira temporada foi concluída, eles já anunciaram que iriam produzir a quarta temporada, o que nos deixou muito animados e hypados que eu sei porque todo mundo falou disso. E só agora, em 2022, nós tivemos notícias novamente sobre essa temporada que eles estão supostamente produzindo, não é mesmo? Mas com esse trailer, muitos estão falando sobre a produção dela, sua data de lançamento e tudo mais. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o trailer e minhas impressões, além de que eu vou comentar um pouquinho, tentar, né, minhas expectativas sobre essa temporada, mas não esperem nada muito grande, porque afinal, sinceramente, Danmati, eu amo a Light Novel, mas minhas expectativas para o anime são baixíssimas. E aproveita que você tá aqui, se inscreva, se você não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento daquele tapa, né, não, tô contando com o seu like aqui pra ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que eu posso ter aqui a interagida marota entre a gente. Primeiro, temos que falar sobre ele ser um trailer pre-made e vocês podem perguntar, distinto, mas o que é um trailer pre-made, meu irmão? Então, um trailer pre-made é basicamente um trailer que serve apenas para divulgação, ele não tem cenas que vão acontecer no anime e é um trailer feito exclusivamente para mostrar o que que eles vão produzir, ou seja, é basicamente um trailer apenas para falar, ó, Danmati vai ser produzido pela gente agora, hein? Ele não conta com coisas e elementos que vão realmente aparecer no anime ou acontecer, é que nem, por exemplo, o primeiro trailer de Mushoku Tensei que saiu, aquele trailer lá que tinha vários eventos especiais e tudo mais, ele era pre-made porque nenhuma daquelas cenas aconteceu de fato no anime, aquilo ali era só para divulgar e falar, ó, vamos produzir Mushoku Tensei e é basicamente o que aconteceu agora. Nenhuma dessas cenas aqui vai realmente acontecer no anime, pelo menos dessa maneira, e sim é mais um trailer para falar, ó, eu vou fazer Danmati. E uma das formas mais conhecidas de descobrir se um trailer é pre-made ou não é ver se os personagens falam e se quando eles falam não sai a sua voz, porque quando eles falam no trailer e não sai uma voz, quer dizer que aquela cena já foi feita antes. Mas se ele falar e sair uma voz ao mesmo tempo que ele fala, tipo, como se fosse uma dublagem dessa voz, quer dizer que realmente é pre-made, porque eles duplaram em cima da cena para fazer justamente o trailer. E o que o trailer ser pre-made nos diz? Que eles ainda não começaram a produção, ou que ela está nos estágios bem iniciais da obra. E isso é muito ruim, cara. Porque, olha, levando em consideração que eles anunciaram essa temporada há mais de uma temporada, eles anunciaram essa temporada já faz um ano, eles estarem soltando um trailer pre-made agora, significa que eles não têm a intenção de soltar essa temporada tão cedo, cara. Então, muito provavelmente, eu chutaria que ela vai ser lançada lá em outubro ou em julho, que é o fim do ano praticamente, já que eles estão produzindo a temporada agora. E isso me deixa meio preocupado também, isso faz eu ficar meio passa, por quê? Porque tem mais de um ano que anunciaram, e só agora eles começam a fazer isso. Isso é algo que eu realmente fico preocupado e chateado, porque, mano, eu já vi. Eles lançaram o trailer pre-made seis meses antes de lançarem o trailer oficial, que seria o trailer da temporada em si. Que isso quer dizer o quê? Eles soltaram o trailer pre-made e começaram a produção do negócio, para que seis meses depois eles lançaram o trailer oficial, e a produção já estava, como? Em uma média comum, para o lançamento. E esse foi o caso de Moshoku Tensei, que saiu o trailer pre-made, depois teve o trailer oficial, já com as cenas do anime em si, e lançou uma produção super incrível, uma produção sensacional. Mas, Danmati, é tipo, um ano anunciaram, e depois de um ano eles lançaram um trailer pre-made, que a gente nem sabe quando vai lançar a temporada em si ainda. Isso é um tanto quanto estranho, mano. Eu nunca vi isso. Eu não sei se já aconteceu com os animes, pode ter acontecido, mas eu pessoalmente nunca vi isso na minha vida, cara. Se eles entregarem um anime com a qualidade que esse trailer teve, eu ficaria feliz. Sinceramente, se tivesse a qualidade, a fluidez e a animação que esse trailer teve, seria bom. E no caso, muito provavelmente vai ter sim, porque Danmati sempre foi entregue com uma boa qualidade de animação, arte, trilha sonora, além de suas coreografias de luta, que sempre foram muito bem feitas. E isso é uma coisa que eu realmente elogio em Danmati. O anime de Danmati sempre foi muito bem produzido. A única coisa que ele nunca foi tão bem produzido mesmo foi a história, porque sempre cortaram muito da história. Mas, tirando a história em si, o anime sempre foi muito bem produzido, e pra isso eu bato palmas. Realmente, isso é uma coisa que eu sempre gostei. E eu espero que, no mínimo, isso continue, né? Agora, bom, com uma história um pouco melhor. E nas informações dos créditos, é dito que a temporada terá participação do Omori na parte do roteiro e supervisão geral. O que é uma coisa muito boa, se vocês me perguntarem, meus amigos. É uma coisa muito boa. Já que a única vez que o Omori meteu a mão no anime de Danmati, alguma vez na vida, foi quando eles produziram o filme da Artemis. Então, o Omori participando do projeto agora, pode significar que essa temporada talvez consiga ser um pouco melhor em questão de ritmo e história. Assim, não cortando e nem rushando muito a Light Novel, diferente das duas temporadas passadas, né? Porque nas duas temporadas passadas, o anime foi espetacular, porém a Light Novel, que é a história em si, esquece você realmente saber o que está acontecendo na história em si. Mas, se essa aqui realmente, o Omori meter a mão ali e fazer um negócio bom, pra uma boa adaptação, seria simplesmente sensacional, cara. Seria maravilhoso, um dos melhores da temporada. Porque se você combinar uma história boa com uma arte e animação boa, meus amigos, é a melhor coisa que você pode querer nesse mundo. E no trailer também divulga o nome secundário da temporada, que será o Arco do Labirinto, que é uma adaptação do volume 12 da Light Novel. Mas agora entra o meu dilema, se eles vão adaptar o volume 12 e 13 ou 12, 13 e 14, que é uma dúvida que todo mundo tem. E é realmente grande, porque tentar adaptar 3 volumes em um anime com menos de 24 episódios, seria o mesmo que jogar a história de Danmachi no lixo. Já que esses 3 volumes, são volumes extremamente grandes, com muita história e muito acontecimento. Então, no mínimo, tem que ter 24 episódios a temporada inteira, para que eles possam fazer uma boa adaptação disso. Então, tentar adaptar os 3 em uma temporada com menos que isso, seria a mesma coisa que realmente não ligar para a história em si da obra. É só querer fazer um pouco mais de ação e animação fluida, como eles sempre fazem. Mas, bom, eles ainda não divulgaram o número de episódios, então realmente não tem como saber o que vai acontecer mesmo. E outro ponto, é que eles divulgaram o elenco principal da temporada, que não vai ser apenas a família Aisha, como também a família Miaha, Takemikazuchi e Hermes também participando. E os personagens dessas famílias que vão aparecer na temporada, seriam os que foram mostrados no trailer, com a Aisha, a cena da família Hermes, tudo mais, Takemikazuchi e tudo mais, que vocês já conhecem. Além de que também não foi revelado imagens de como será o 25º andar, que seria a Cidade das Águas. E eu, sinceramente, achei um ótimo design. Eu esperava que fosse um pouco mais iluminado, eu esperava que fosse um andar um pouco mais claro e tudo mais, já que é assim que é descrito na Light Nobre. Mas, eu gostei bastante de como fizeram e espero que saibam mexer com a iluminação do andar, para dar mais vida a esse andar. O que ficou muito bonito, mas ele parece meio sombrio e sem vida, enquanto na real esse é um andar com bastante vida e bastante emoção, hein? Olha, ou se tem. E bom, o trailer também diz que será uma grande aventura na dungeon, com poucos aventureiros. Eu não entendi que o Bell e seu grupo farão uma aventura grandiosa que ninguém nunca viu antes. E uma coisa que eu achei um tanto quanto curiosa nesse trailer, que eu acho que nem fui só eu, foi muitas pessoas também, foi que não mostrou sequer uma cena da Ryu. Nós sabemos que o volume 12 não tem a Ryu, será focado no Bell e no seu grupo. Mas o 13 e o 14 são praticamente focados na Ryu e em seu passado como um todo. Então, por não ter mostrado nenhum framezinho da Ryu, nenhuma referência ao volume 13, é um tanto quanto curioso. Eu não sei se foi simplesmente para não dar spoilers, ou se foi para manter um mistério sobre o quanto eles vão adaptar. Mas isso me deixou com um pé ainda mais para trás, hein, meus amigos? Não sei o que eles querem fazer aqui, não. E como eu já disse anteriormente em vídeos aqui no canal, eu pessoalmente gostaria que essa temporada fosse adaptada dos volumes 12 e 13, já que ambos, principalmente o 13, são volumes bem grandes com bastante acontecimentos. Assim deixando o 14, que também é um volume grande, para ser adaptado junto com o 15, que seria um volume de conclusões desse arco. Então, assim, eles poderiam garantir que duas temporadas de Dan Marte já saíssem com o melhor proveito de história possível. Já que adaptando dessa forma, seria simplesmente perfeito para conseguir manter duas temporadas com ótimas histórias, ótimas artes e tudo mais que vocês podem imaginar. E bom, eu acho que aqui eu já falei tudo o que eu tinha para falar sobre esse trailer de Dan Marte e as minhas poucas expectativas para essa próxima temporada. Então é aquilo, pessoal. Esperem que seja lançada em agosto ou em junho, no mínimo, porque, sinceramente, não tem como sair antes, a menos que eles estejam trolando a gente muito hard. Mas, por hoje é só e eu termino o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda, compartilha o vídeo aí com seus amigos, grupos Pai, Mãe e Tio Tia, compartilha com todo mundo aí prazo que não chegar mais pessoas ajudando o meu trabalho. Então, agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço, um beijo, falou!